A CIDADE NO BRASIL Miram até sempre a queda de dormir no mercado. Quando dormi na cama o cam Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, eu não gosto de ver isso, eu tenho que colocar o bairro. Tenaliz, enough, mami. Este, buenos dias. Este, você tem que limpar isso aqui arriba. Me fizer um freguero. Você sabe, ok. Que se pongam a limpar. Já se preparou. Olha, está tudo bem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. I can't see you. Olha, 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 olha. Eliana, ensenale o seu, que você tem que colocar. Ah, espera, espera, se vai colocar mais lente. Ok. Oi, mamãe. Onde vamos? A Ariane. Ariane, quem? Jocelyn. Mira, Ariane. Olha, Jocelyn. Mírala. Ei, que chula. Vamos para a casa de madrina. Bueno, no madrina, de ella. De Jocelyn. La, este, la madrina de Eliana. So, vamos ahora en camino para la casa. Eliana, scurrope todos. Vamos. Ok, she's inestimable. Relax. Vamos. Vamos ya ahora para la casa de Jocelyn. Voy a poner el GPS. Voy a grabar un poquito, así como en el camino. Pero no mucho, porque uso mi teléfono para llegar a donde necesito llegar. Ahí. Para celebrar los Días de los Reyes y para darles los regalos también de Christmas que no lo podíamos dar. Entonces, ya salimos de... Ok. Entramos aquí a Publix a buscar algo rapidito, a llevarlo a la casa de Jocelyn. Para llevar algo. Sí, usted. Mira, traje un bizcocho. Ahí. Le traímos un bizcocho ahí. Vamos a ir a la casa de Jocelyn. Vamos a ir a la casa de Jocelyn. Ok. Ok. ¿Quieres ir a la casa de Jocelyn? Eli? Ok. ¿Quieres ir a la madrina? No. Aquí yo no pateo por el canina. ¿Tú te creías que yo no venía? Te has podido dar. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas. El día de... Mira, el día de... de Año Nuevo. Ajá. Solió lo cocine y nos fuimos por ahí a comprar el paso. Ajá. Y a mí me dio a comprar el cine de Munda Happy New Year. Porque el día de hoy ya está... Y va a poner a la escuela, la silla, pero no va a poner aquí. Porque la idea es que uno no tiene tanto el paso. Ya, vamos al baño. Hola chula. Hola Daniela. Hola. Hola. Ok, yo lo conocí hace tiempo. Es que la familia está dando nuestros dolores. Sim. Eu queria vir com hambre. Eu disse a Sueli, para devorar essa pasta, vem. E está lindo? O sangue, sim. Mas era a mitad, não era um fulano. Estão exagerando. Olha, aqui está o plátano maduro. Eu gostaria de comprar esse maduro. Você vê bem. Eu lhe provo. Eu gosto muito. Eu gosto muito. É uma espécieira. O que é? Não é? É uma espécieira. Olha que grande a Daniela. Tchau. Tchau. É uma espécieira divina. Então, eu estou a fazer uma espécieira. Obrigada. O que você está fazendo? O que é isso? Obrigada, Santa Claus. Oh, meu favorito. Ah, meu favorito. E esse. E esse. E esse. E esse. Meu favorito. Meu favorito. Se você não vai ver se vai ver se vai ver. Que sai esse? Todos são extra-large. Você vai comprar um doble X para ver. Você vai comprar um doble X para ver. Não, não, não. Não, não, não. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Ahorita abrimos. Ahorita abrimos. Agora abrimos. Você vai comprar um doble. Você vai servir o pantalão? Eu vou comprar um doble. Eu vou comprar um doble. Quando eu te vi o pelo, eu falei. Eu gostei. Mas está bem. Como que não nos passe para Daniela. Mas para Daniela, eles passaram o blower. Ela sabe o que eu gosto. Ela sabe realmente. Ela sabe o que eu gosto. Ela sabe realmente. Ela sabe o que eu gosto. Ela sabe realmente. Você é bem-vindo. Obrigada. Eira, ela sabe o que eu gosto. Ela sabe esse efeito. Ela sabe o que eu gosto. Ela sabe o que são morenais, as morais. E assim. Elas são lindas. Olha, elas são bem lindas. Tudo bem lindas. Agora essas camisetas, você pode usar para o tempo? Eu sou muito grande. Eu gostei das camisetas. Eu coloquei elas para grandes. São caminhões? Oh, você tem que ter uma meia. Deixa eu ver as meninas. Em Georgia está na nursery. Oh, wow. Foi um museu, mas... O museu foi chamado a nursery e eu acho que os trabalhadores eram, tipo, nurses. Nós somos dois vezes, então em Georgia. Essa cidade... Você sabe que também não vai vir. Essa cidade se chama de Georgia. Essa cidade é... Como é que se chama, Daniel? Como é que se chama esse país? Os alemães. Essa cidade é como... um pueblito. E a gente se põe de um tubo e isso. E está decorada como se fosse... Olha a Alemanha. Ah, é hermoso. E aí está. E de onde é ela? Daniela lhe deu isso a Janely e a Arianne. E aí... Arianne. E aí... E aí... Porque por os de os disfrazes. E aí... E aí... E aí... Está bonita por o maquillagem. Que hermosa. Que hermosa. Que hermosa. Que hermosa. E aí... Ai, muitas, obrigada. Olha, eu disse a Jocelyn, que ele disse, espera, talvez seja um bilheto de cien a ele. Não, porque eu disse isso. Quando ele me deu uma vez, ele disse, eu disse, espera, talvez seja um bilheto de cien. Olha, olha isso. Sim. Eu tenho a mão feita. Você pode usar a filha. Você pode usar a filha na mão? Você pode usar a filha na mão? Quando eu era adolescente, a filha na mão, depois a filha na mão, depois a filha na mão. Eu costumo comprar. Mami, eu estou falando com o colher. Eu estou falando com o colher. Você tem que comprar? Você está perguntando. Sim, sim, sim. Mami, você eğila. Temblei arroz com dulce, mas com coto de aca. Temblei arroz com dulce, mas com coto de aca. Esa está. Como está? Esprimida. Acabem de aqui. Eu nunca havia ido, nunca me vino a comer. Há shows de dois meses para cá, nós estamos buscando, eu ainda vou comer arroz. É um cheiro de carne. É um cheiro de carne. É um cheiro de carne. O que é um cheiro de carne? Não, não é um cheiro de carne. Eu posso servir a Ariança? Ok. Não tem pan? Ou é um pan para aqui? É um pan para aqui. O que tipo de bread é, mam? É um barulho. Um barulho. É um barulho. É um barulho. E o pan aguarda, não é gostar? É um... Preguntale, não creio. Se qualquer coisa está bem, eu compro qualquer coisa. Eu dou qualquer coisa. E eu lhe disse a mim antes de vir. Eu pensei que ia estar bem. Find a kind. Está bem, senhora. Você colocou 400, Joseline? Colou 400, 10 minutos e já. Você gosta de comer? Você gosta de comer? E você gostou? Sim, está bem. Mas você gostou? Sim, está bem. Janely, você quer pastas? Sim. Sim, vem. Vamos comer. Você está a comer? Eu quero ir para a casa. Como é que ela come? Mais ou menos assim como Ariança? Sim. Vem aqui, dá-te-la. Uuuh! Uuh! Não grata. Eu vou para a casa. Não diga- Essa é pênosa, dizem, perguntale tu. Que boba! Que boba! Ariane, perguntale! Eu não tenho tanto. Eu gosto de títulos. 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 Ela não tem mais. Você apenas ate mais. Jonelli, querendo pôr títulos para títulos? Não. Não? Ok, é diferente. Este é queso diferente, não é? É diferente? É diferente? É bom? É bom? É bom. Ele gosta da pasta. Sim! E a minha é a de cá. Esta e esta. É a única que come pasta. Essa e esta. É isso? É a pedaça do pão. É bom. O pão está seca. É bom. É só seca. É bom. O pão está seca. É bom. É bom. Deixe pão ao meu rosto. É muito bom. É muito bom. Você ouve? Você vai fazer isso. Você gosta? Você gosta? Você disse! Era isso! E a Daniela? É a Daniela, é igual que a Daniela. Eu também. Sim! Ai, meu amor! Eu gosto. Daniela deixa ela e o pai também. Eu vou fazer um pouco, mas deixe ela. Ok, eu vou pegar mais. Quanta mina é? Dele, ok? Dele, ok? Dele, ok? Dele, ok? Dele, ok? É muito bom. É muito bom. Eu vou pegar oijo. Eu vou pegar oijo. Eu vou pegar oijo. Eu vou pegar oijo. Você não quer oijo. Eu vou pegar oijo. Eu vou dar a ensalada também, vamos colocar a canjada, é perfeito, olha, isso é para papi. O que é sempre? O que é a canjada? 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 Não, eu vou dar a canjada. Aqui, aqui. Eu vou dar a canjada, porque tem outra canjada. Eu vou dar a canjada porque você vai ter que colocar a canjada e não vai gostar. Aqui, eu vou dar a canjada. Você quer a canjada? Não, ela não gosta de comer. Não gosta de comer. Não gosta de comer. Ela comeu a comer. Ela comeu a comer. Ela comeu a comer. Eu vou dar a canjada. Um minuto, mamãe. Está caliente. Não, eu vou dar a canjada. Vai. Vai. Ela comeu a comer, não vai. Apera não vai fora. Apera não vai fora. vem vamos para cá, vamos para Yanny que não se pegue muito que acai vem para cá vem vem está comendo com a mão para que ele volta porque não volta? imagina que ele vai lá está chegando assim Tchau, tchau! Ah! It died! It's a good one! I love it! It is easy... Look! It's the 100% of theうre corpus! It's nice to meet you! I love him! Look! He's really nice! Look! Hummm 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 Daniela, no hace pinta Pinta Como peor de serpiente, amor Que ya me dijo que... Que venda tu boxe enchillao No venda tu boxe enchillao Pero billete Que me lo he puesto El boxe en rojo El boxe en rojo El boxe en rojo ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Es un diablo Y mira te lo compran Y compran dos rojos Que incluimos el azul de Daniela Y se vende Y se vende Los voces de la esposa De la señora Evelyn Los animal print son más caros Y se vende 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 Oh, ok El caballero Y de repente donde es? El hombre El hombre El hombre Ah, por eso que ella está El hombre El hombre El hombre Y se vende No hay El hombre ¿Por qué está ahí? Tú estás puesto en una foto Mi madre tiene todo sucia Y el de maquilla Vamos usar aqui Eu vou abrir a cabeça Olha assim Em meio Em entregar o cabelo Em entregar o cabelo Agora, vamos assim E aí Agora, vamos ao outro lado E agora na parte de cima Olha Assim Você traz ela lá? Sim Como está aí? Nena, como está aí? Eu vou abrir o cabelo 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 Eu nunca disse Sim, tu me disse Para baixo Vamos para o centro rápido Vamos cortar os demais Toma coquitos Toma coquitos Toma coquitos Eu não posso tomar porque eu estou tomando antibióticos E vámonos que vinilo Espérate, pero déjame el último Quien falta? Todas tienes? Todas tuyas を ir cometer Eu vou abrir o cabelo Eu vou abrir o cabelo Eu vou abrir o cabelo Amém, não temco Com a pintura Com a pintura Com a pintura Amém As vezes Com a pintura Com a pintura Tinha que ser de cava Tem que ser de cava Tem que ser de cava As de cava As de cava son imegasas Das Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por as pedras da vesícula. Para cima. Para baixo. Para dentro. Para dentro. Isso é uma dança. Não é frio. Não é frio. Eu quero dizer... Não é frio. Não é frio. Não é frio. Não é frio. Para respeitar. Para que as pedras se desculpe. A youtuber não me conto. A youtuber não me conto. A youtuber não me conto. São 40 mil obrigados. Que rico feliz. Não é frio. Nós, depois do Rio de Janeiro. Que é o dia 6 de dezembro. Nós celebramos 8 dias depois. Mais de novia de semana. As octavitas. Por isso dizem que nós temos as novidas de Marlarca. E depois das octavitas. Vem a festa da Calle de São Sebastião. Por isso dizem que temos as novidas de Marlarca. São 30 mil obrigados. Como é que é o dia? São 20 mil obrigados. São 20 mil obrigados. São 20 mil obrigados. São 20 mil obrigados. Eu tenho que encarar a minha luz. Eu tenho que encarar a minha luz. Eu tenho que encarar a luz. Eu tenho que encarar a luz. Eu tenho que encarar a luz. Como se chama? E a terceira é como Roberto. Eu tenho que encarar. Mas todos alineados e ele diz... E ele diz... E ele diz... Qual é o seu nome? Então ele diz... Roberto. Mais alto, Roberto. E ele diz... Mais alto, Roberto. Toto, 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 toto. Desapar a luz, toto. Toto, toto, toto! Eu tenho que encarar a luz. Toto, tonto, tonto. Wait! Eu tenho que encarar! Legenda Adriana Zanotto